E tamo de volta com mais Total War Dynasty, Gagamenon. Vamos lá. Eu tô recrutando os espadachinhos aqui que a gente vai usar pra lutar contra esse cara aqui, se ele vier pra cima. Esse é o exército de Arcasia. Quem eu teria que derrotar pra... Idomeneu. Idomeneu tá aqui. Idomeneu tem os melhores arqueiros, arqueiros de Knossos. Quais são as outras missões aqui? De conquistar Knossos. Eu já derrotei um monte de gente aqui, ó. Sabotar o Grande Telesta, que é o cara de Knossos. É o que eu vou fazer daqui a pouco. Vou desacreditar esse merda aqui. Não, isso aqui é contra mim, né? Eu vou sabotar a chantagem do Rei Príamo. E eu vou trollar o cara aqui. As estruturas estão danificadas por causa da enchente, né? Não tem o que fazer, galera. Enchente danificou as minhas estruturas. Eu fiquei muito triste. Vamos só passar aqui agora. Eu acho que esse cara aqui não consegue me atacar aqui, né? Se esse cara fizer um seco aqui, eu só invado aqui com esse cara que ataca ali. Bom, vamos passar o turno. Ah, peraí. O Menelea pode andar, não pode? Eu não vou vir aqui com o Menelea. Devasta isso aqui. Ué, não dá nada? Ok. Não ganhamos nada por devastar aqui. Não tem como se esconder nem nada aqui, né? Festo só tem uma unidade ali. Acho que o certo seria tomar esse forte aqui. Deixa eu ver aqui. Knossos. Knossos tem um forte ali. Pera, esse é o forte de Setaya. É, aqui tem um em Knossos. Depois eu vou tomar esse forte aqui em Knossos. E aí eu tomo a cidade de Festo pra mim. Bom. Vamos lá rezar pra não morrer. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Simbora. Ok. Um filho atingiu a maioridade. Olha só. Tem a... Caramba. Tem as 69 unidades. Eu acho que eu posso fazer isso aqui. Não posso? Bom, ninguém nos atacou aqui. Ah, o cara foi pra Kidonia. Ok. Menos mal. Menos mal, né? Não, cara. Que estranho, né? A rota ficou meio zoada aqui. Eu acho. Vamos ver aqui, Festo. Os caras meio que se recuperaram aqui. Vamos reparar essa estrutura aqui. Dá pra vir pra cá pra Kidonia e não ser atacado pelo cara, né? Eu não sei se eu vou tomar essa região agora. Tem bronze aqui, né? Deixa eu ver aqui. É... Se eu ficar saqueando... E roubando comida do cara. Vamos ficar saqueando aqui. Fica saqueando aqui que a gente consegue completar essa quest aqui, ó. Saquear 400 de alimento, né? Eu acho que essa quest é importante de fazer. Esse cara aqui não consegue atacar porque ele se ferrou. Aqui em Sítera. Vamos melhorar a Esparta aqui, né? Pra poder recrutar unidade boa. Olha o que aconteceu aqui. O cara quebrou aqui meu prédio em Corinto. Safado. Eu tenho tropas novas aqui. Deixa eu ver. Ah, é lanceiro. Eu vou atacar esse cara aqui, mas eu vou cercá-lo com essas unidades aqui. Ah, vamos pegar bônus com Zeus aqui. Orar a Zeus. Conserta o que tá broken. O que tá quebrado. Não dá pra atacar esse cara, não? Acho que agora dá, vamos lá. Ele vai correr, provavelmente, né? Olha só. Se ferrou. Esses arqueiros de Knossos não fizeram nenhuma diferença aqui, né, meu nobre? A pior coisa que você pode fazer com o seu exército foi... Deixar ele aqui. Adeus, trouxa. Nós merecemos ganhar. Adiós. Comida, matar... Vamos pegar comida, vai. Completamos mais um objetivo aqui da quest. Derrotamos o líder da facção em batalha. Ih, o cara morreu, galera. Ih, o cara morreu. Como o cara morreu, não tem mais como fazer nada aqui. E agora? Ok. Vamos fazer intriga com o cara aqui. Como eu matei ele, eu não vou, provavelmente... Eu não vou fazer todos os objetivos da dominância. Caramba. Caramba. Tá bom. Talvez ainda consiga saquear e... Tomar a capital, né? Vamos vir aqui com esse cara aqui. Vamos colocar essas tropas que ele tem aqui no forte ali. Opa, o rapaz aqui, né? O nosso arqueiro. Caiu um escudo bom pra gente pegar aqui. Escudo pesado. Vamos vir pra cá. Esse cara aqui, eu não sei se ele merece o escudo, né? Eu acho que esse cara aqui tem que defender a região apenas. Oh, esse cara pode ser arqueiro. Olha. Vou botar ele como arqueiro, Teucro. Se eu não me engano, Teucro é arqueiro, não é? No Total War, Troy. Posso estar errado. Quando eu destruir Knossos, eu vou declarar guerra civil contra o Rei Triamon. Então, eu já tenho que me preparar. Vamos voltar pra cá com o Teucro. Voltando pra cá, a gente recruta unidades boas em Sporta. Sporta! Cadê? Não tem mais o que fazer, né? O que eu posso consertar aqui? Tá quebrado o negócio aqui, vai continuar quebrado, né? Vamos ver se eu consigo madeira com alguém. Madeira. Ó, porque ninguém tem madeira, cara. Tá sacanagem. Eita, cara. Caramba, o cara não tem madeira, doido. Epic Warrior. Então, o que você propôs? Vamos lá, Beosses. Eu vou dar pedra pra você. Caramba! Tá foda aqui. Vamos ver, bronze. Ae, melhorou um pouquinho. Pronto. Não! Caralho. Quase que eu destruí. Ae, pronto. Consertei aqui. Vamos melhorar isso aqui? Legitimidade, ponto. Isso aqui vai ajudar pra caramba. E Menelau. Menelau se moveu pouco. Acho que é melhor ele se mover pouco mesmo. Fica saqueando aqui, que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos vir pra essa direção aqui. Enquanto ele saqueia. Que aí a gente pode ajudar o Agamemnon se precisar. Não tem nem muito o que fazer aqui, né? 62, 69 unidades. Depois da gente recruta mais. Vamos lá. Deixe meus inimigos se abençarem. O Ajax quer trocar bronze por comida? Eu aceito, cara. Quero ficar amigo de vocês. Ok. Vamos vir aqui acabar com esse maluco aqui. Não tem mais o que fazer, né? Deixa eu ver aqui se mudou a quest. É, não tem mais como fazer a trama de sucesso aqui. Vamos ter que saquear aqui. Deixa eu ver. É só... É apenas saque. Não tem outra maneira de tomar... Os recursos da região. Prove seu valor. Vamos ocupar. Caramba. É, eles se recuperaram já, hein? Então, pera aí. Eu vou lutar essa batalha já já. Vamos lá. Mata aqui, Agamemnon. A gente não pode deixar o inimigo sair da ilha de Knossos. Olha isso aqui, cara. Olha a quantidade de carruagem que tem do outro lado. Esse é o exército mais poderoso dos caras, eu acho. E vamos lá. Eu acho que esse cara vai vir que nem o Velozes e Furiosos, né? Ou será que eu vou ter que ir pra cima desse merda aqui? É ele que vai vir ou é que eu vou ter que ir? Hum... Olha essa merda, galera. Vamos vir devagar aqui, né? Eu que vou ter que ir pra cima desses caras, né? Aí é foda. Opa! Não, não tá vindo pra cima, não. Que merda. Pensei que eles fossem vir pra cima. Esses corredores aqui são muito fortes, né? Acredito que eles vão meter lança nos caras e vai acabar. Os caras vão tomar muita lança na fuça aqui, essas carruagens. Eita, deu aquela travadinha boa. Nossa, não pegou, cara. Que merda, hein, carruagem? Acho que agora que eles estão aqui embaixo vai pegar. Acho que nem é assim, cara. Agora eles estão vindo pra cima, acho que vai pegar. Brace. Pronto. Agora eles estão fodidos. Essas carruagens não dão tanto dano assim. Aqui no meio tá matando. Aqui no meio tá matando. Deixe essas carruagens virem pra cima da gente. Dão pra cima desses caras aqui. Aqui. Vou segurar o máximo que der aqui. Acredito que segurando aqui a gente tem uma vantagem, né? Vamos proteger nossos arqueiros aqui. Arqueiros. Fazendo isso a gente não morre. Tá funcionando, hein? Mira ali. O Agamemnon tá tomando umas... Ah, matamos o general inimigo aqui. Boa. O Agamemnon tomou uma outra... Uma outra flechada na cara, mas tá vivo. Tá todo mundo morrendo agora. Dos fundeiros e das unidades inimigas aqui. Parece que a gente ganhou. Caramba. Carruagem é um troço desgraçado, né? Eu tenho que dizer, cara. Ainda bem que esses caras aqui mataram bastante com... Com as lanças deles aqui. Vou só encerrar. Não vou nem correr atrás. Matou o general. Toma! O ruim de lutar contra a carruagem... É que a carruagem vai embora... E a gente não consegue matar ela, né? Deixe-os ir. Eu acho que agora dá pra matar sem perder vida. Vitória incontestável. Beleza. Caramba, mano. Ele enfiou o cetro na barriga do cara. Saiu sangue. Não faz sentido nenhum, tá ligado? O cetro nem machuca. Eu vou pegar madeira de novo com esse cara aqui. Eu tô deixando o exército do inimigo ir embora vivo porque tem madeira. Porque dá pra conseguir madeira com o exército do cara. E eu acho que eu vou lutar contra os inimigos junto com os dois exércitos ali. Opa! Eu ganhei uma carruagem. Pronto. Ganhei uma habilidade. Sabe contra quem luta. E vai dar fear em geral. Presença régia. Eu acho que eu vou pegar até o 13 aqui. Pra pegar isso aqui, né? Aí depois eu vou tá pegando o bônus de baixo aqui. Ah! Amado por Zeus é importante. Não, não. Acho que... É. Beleza. C... 10 aqui. 6. Eu vou pegar amado por Zeus agora. Isso aqui vai ajudar muito. Eu me lembro que eu tinha que pegar amado por Zeus, né? Cara, é o seguinte. Por que lutar essa luta aqui com o Menelau, o rei dos cornos? Eu posso lutar essa luta aqui e ganhar agora, né? Mas eu também posso só sair. Ó, eu vou sair. Eu vou saquear. E eu vou vir pra cá. No meu caminho. Pronto. Eu fico saqueando aqui. Eu vou ganhar comida. Quando eu terminar todos os objetivos que o jogo me pede aqui... No caso, só tá faltando completar... Tomar aqui nossos, né? Quando eu puder voltar aqui... Quando eu puder vir até aqui, eu vou invadir a cidade com os dois juntos, né? Posição vaga na corte. O rei dos caras restam na sua vontade de trabalhar juntos. E esse cara aqui? Vamos lá, fofoca. Fazer solicitação, guerreiro de elite. Ó, seria uma boa, né? Com isso, você vai ter a sua mão, Mycenae. Não contra mim, eu espero. Olha só! Príncipes troianos... Ah, eu não queria guerreiro troiano, não. Eu queria uns guerreiros melhores. Vai embora aqui, você. Vem o campeão de Troia aqui. Pronto, agora eu tenho um campeão de Troia comigo. Cara, eu tenho um campeão de Troia lutando ao lado dos Mycênicos. Vai entender. A Kaia... Isso aqui quebrou, né? Vamos botar nível 3 isso aqui. Isso aqui quebrou ou foi alguém que quebrou? Algum inimigo. Agora eu tô na dúvida. Vamos melhorar o tanto de madeira que a gente ganha aqui. Meneléia, escudo pesado. Livro administrativo? Acho que... Não sei. Não é uma coisa que eu quero. Não é uma parada que eu quero, não. Vamos botar alguém na carruagem? Teucro. Pronto. Teucro agora tá na carruagem. Vamos vir aqui direto. Eu queria colocar minhas tropas aqui. Não vou conseguir, não. Nem jogo Troll. Ah, não vou conseguir, cara. Aí, vamos lá. Pronto. Joga geral aqui. E aí, eu vou buscar mais depois. Deixa eu ver quem é que tem aqui. Esse negócio de guerreiro não é ruim, não. Esse negócio de... De conseguir guerreiros pra você não é uma coisa ruim, não. Por que que até agora os caras tão mandando equipar item aqui? Ah, tá. Era pra equipar coisas administrativas. Vamos vir aqui pegar unidades melhores aqui. Porque eu tô prevendo que eu vou ser traído pelos caras aqui a pouco. Lanceiros pesados com escudo são bons pra defesa, né? Eu vou precisar desse exército aqui. Logo, logo eu vou ter que mandar embora as unidades do Menelau. Pra poder ter um exército decente. Talvez eu ataque Pilos. Acho que Pilos não vai rolar atacar. Porque a gente fez um pacto de não agressão. Mas declarar guerra contra Troia talvez seja uma boa. Ou atacar Melos, né? Que é essa região aqui. Naxos, Melos. Tomar essas ilhas aqui do meio seja uma coisa boa, né? Eles já me odeiam porque eu declarei guerra contra Quinossos. Eretria também. Acho que a Eretria é um lugar que eu vou destruir com esses dois exércitos aqui. Seria uma coisa mais... Intelligent. Vamos passar. Vamos lá. Guerra Civil Babilônica. Vou pular. Olha só. O cara quer bronze por comida? É muita comida, meu nobre. Eu vou aceitar porque eu vou capturar a cidade que dá bronze. Aí eu recupero o bronze que eu dei pra ele. Vamos pegar aqui a movimentação. Bônus aqui com o Zeus. Será que a gente consegue chegar aqui rápido? Deixa eu ver aqui uns negócios. Já saqueamos o suficiente aqui. Vamos vim aqui. Dá pra tomar essa região já. Caramba, não dá pra tomar. Droga, hein? Aí é complicado, hein, jogo. Vamos continuar saqueando aqui, então. Continua saqueando aqui, então. Se me atacar, vai ter que atacar o Agamemnon junto, né? No próximo turno, a gente consegue atacar. Não tinha como fazer nada ali. Ó, o cara tá tramando aqui contra mim. Alguém tá tramando contra mim. Melhoria. Acho que eu vou melhorar só a região de Sittera, só. Aqui em Acaia, eu vou melhorar a mão de obra. De tudo aqui. Aqui na Ática. Vamos melhorar os recursos. Cadê o cara aqui, recrutando? Sete. Ok. Já dá pra gente ir atacar a cidade lá em cima. Só tem unidade de prata aqui. Só tem unidade perigosa aqui. Só tem homem perigoso. Olha isso, cara. Lancer pesado. Espadachim do cacete. Vamos lá. Vamos direto pra Eretria. Fazer maldade lá na casa dos outros lá. Pensei que ali fossem ter mais inimigos, mas não tem ninguém agora. 65 de 69 unidades, vou recrutar mais. Vamos lá. Pra gente conseguir um dinheiro bom. Não é perigoso. Eu procuro guerrilleros com o coração. Acho que agora a gente já tem o suficiente. Já temos o suficiente aqui, né? Vamos ver se a gente consegue ouro com alguém. Droga. Quem tem ouro? Arcadius. Cara, eu quero o ouro de vocês aí. E eu vou entregar pra você madeira. Tá, peraí. Diminui o tanto de ouro, então. Aê, diminui a madeira. Pronto. Impacto de não agressão também. Aumenta um pouquinho de ouro aí. Ai, carai. Acho que tá bom. Vamos lá. Pronto. Não me ataca não, cara. Fica de boa aí no canto. Eu não preciso de guerra agora, não. Eu preciso invadir aqui, ó. Eu ganhei já 126 de 400 de alimentação. Eu não sei se se eu completar logo... Se eu destruir Knosso de uma vez, eu vou conseguir completar isso. Eu acho que basta... Basta fazer direitinho, né? Saquear certinho pra não ter problema. Vamos lá. Passar o turno. Ok. Quem é que é pedra? Beócios, caçopeus. Estão em guerra com Aquiles. Então, peraí. Ah, Ítaca. Vamos lá. 200 de pedra por... Deixa eu ver. 40 de ouro. Pronto. Perfeito. Quem é que tá tramando contra mim aqui, hein? Eu acho que é o próprio rei. Vamos vir aqui. Ou é o Heitor, no caso. Não, não é. Cara, quem tá tramando contra mim? Deve ser alguém de fora da corte, ou não. Acho que isso nem é possível. Pronto. Fiz duas... Permutas. Aqui na Acaia. Eu preciso de mão de obra. Já vamos fazer isso. Cadê os dois carinhas? Eu tô quase terminando a quest, ó. Ah, já terminei já, no caso. Só que o jogo não reconheceu que eu terminei, por algum motivo. Eu ofereço a amizade e a óleo para o seu favor. Ah, o Aquiles tá meio louco aqui, né? Atacando aqui. Vamos lá. Guerra contra a Eretria. Uou! Vou vir aqui com esse cara aqui. Já faz aquela guerra surpresa, né? Me faz com esse cara aqui. Meu amigo. Fique com isso, garoto. Eu vivo para a batalha. Vamos vir aqui. Eu acho que dá pra ganhar isso aqui. Com esses caras aqui. Massacre-los. Que merda, não dá nem pra chegar. Pera aí. Esse forte aqui é de que nível? Ah, é fraco, forte, cara. Vamos lá. Aqui é o material. Marque-se. Que isso? Derrota valorosa? Cê tá louco. É porque a gente tem pouca... Poucas maneiras de enfrentar o merda aqui. E se eu ficasse esperando no campo de batalha? Esse cara me atacaria, né? Não há chance. Esse cara ia acabar comigo. Já, já eu vejo isso aqui. Pera aí. O Lorde Marshal. Vamos ver aqui quanto saqueou. Uai. Ah, não. Knossus. Ah, vamos continuar aqui. Um verdadeiro soldado. Vamos lá, Meneleia. Forte no conflito. Pera aí. Esse cara tem carruagem aqui dentro, maluco. A voz da guerra. Eu vou auto-resolver isso aqui. Pera aí. Vitória incontestável. Eu não vou nem perder vida. Só o HM não perdeu vida por algum motivo. Não faz sentido, né? Ok. Não vou nem pilhar. Vou só ocupar essa cidade aqui. Deixa o Meneleia recuperar a vida aqui. Meneleia. Um Deus. Um Deus. Um Deus. Um Deus. Depois eu vou estar pegando o amado por Zeus aqui. A região de Festo vai dar bronze pra caralho pra mim agora, né? É... Esse forte aqui é bom pra não deixar o inimigo andar. Esses fortes estão numa posição muito bem colocada, não estão? Não sei se vocês perceberam a maneira como os fortes estão posicionados aqui. Mas estão posicionados de um jeito muito bom. Vamos tacar fundeiro aqui dentro. Eu acho que eu vou tacar... Vou tacar só esses fundeiros aqui, que eles são horríveis, né? Não, não vou tacar ninguém aqui dentro, não. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui na minha, quieto aqui. Esse cara tá recrutando, tem sete aqui. Aqui não tem nenhum reforço decente. Vamos ficar aqui. Aqui melhora Festo, né? Melhora essas regiões aqui pra não dar merda. É o seguinte, cara. Essa região aqui... Será que eu consigo chamar o Aquiles pra ficar do meu lado? O Aquiles não tá em guerra contra o cara. Será que eu consigo que ele entre em guerra? Eu não tenho nem como usar soberania no Aquiles. Eu poderia usar soberania, mas não vale a pena. Deixa eu ver a... Os Arcádios. Eles querem Esparta, velho. Porra, tá de sacanagem. Ítaca. Ah, vocês estão de sacanagem comigo que ninguém vai querer ficar do meu lado aqui na treta? Esse cara aqui vai atacar a gente com sete merdinhas, não vai? Vamos fazer o seguinte. Vamos vir pra cá. Desfaz o cerco aqui. Porque essas unidades são bem do cacete, né? Vem um pouquinho pra cá. E vamos... Emboscar quem vier passar por aqui. Se esse cara vier por aqui, a gente embosca ele e aí a gente consegue atacar Caristo. Que provavelmente... Ah, tem um forte mais poderoso ali. É, não vai ser fácil tomar essa região. Mas a gente vai conseguir fazer logo, logo. A gente tem um filho que já chegou à maioridade. Deixa eu ver aqui. E é o nosso herdeiro. Criação selvagem. Chance de ter um filho é menor. Casa, maluco. Casa logo. Deixa eu ver. Mulher estúpida. Fanática religiosa. Beleza. Indomável e materialista. Vou casar com ela. Pronto. Agora ele tem uma filha. Essa outra filha ainda não tá com a idade, né? A Gamena é novo. 38 anos. GG. Bom, casa é o filho. Por enquanto, eu não sei se dá pra invadir essa região aqui. Nem vai ser. Acho que nem vai ser possível invadir. Sem fazer um exército mais poderoso. Mas eu vou tentar sabotar. Emboscar esse cara aqui. Sei lá. E depois fazer um estrago aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Olha esse ataque. Que nojento. Não tem como o Menelau correr. Eu acho que se eu ganhar essa batalha aqui. O problema são as carruagens dele, né? Eu acho que eu tenho como ganhar. Vamos lá. E vamos lá. Aqui tem umas rochas. Se o inimigo vier pela frente... Eu acho que eu consigo ganhar dele aqui. O problema é a lateral. Tem uma, duas, três carruagens aqui. Aqui eu acho que é mais difícil de dar a volta. Ele vai dar a volta mesmo assim. Eu tenho certeza, cara. Deixa eu ver se eu consigo usar os arqueiros. De maneira a matar os caras se eles derem a volta aqui. Eu acho que eu consigo usar os arqueiros aqui pra destruir os malucos aqui. Vamos lá. Ó, já tá vindo pra cima o desgraçado aqui, hein? Tá vindo os caras pelo lado ali. Tá morrendo aqui os caras aqui. Atirem. Lança. Ou não, né? Ou não, né, jogo? Meu amigo, olha a merda. Vamos pra cá. Ô, caralho. Ô, Menelau. Ô, caralho. O Menelau tá tomando toda a flechada na cara aqui, doido. Vamos mirar ali com os arqueiros, né? Melhor coisa que a gente faz. Olha lá, cara. A metade da vida do Menelau foi embora aqui, cara. A gente conseguiu ganhar aqui. Não sei... Ô, filha da puta! Por que você saiu daqui? O cara saiu daqui! Ah, não. Esse cara vai morrer. Esse cara que vai morrer, galera. Esse imbecil saiu daqui. Era pra ele atirar ali embaixo. Ele saiu daqui, cara. Mira aqui na carruagem. Já era isso aqui. Tão atirando o Menelau ainda. Ataca aqui. Meu amigo, olha essa merda. Eu não acredito, cara. Ataca aqui. Acabou a munição dos caras, mas eles continuam atirando na gente, cara. Eu acho que aqui em cima, nesse ângulo, dá pra usar disparo direto aqui. Vamos tentar. Vem pra cá, vem pra cá. Corre. Olha isso aqui, doido. A carruagem vai, bate, vai, bate, vai, bate. A porra da carruagem não vai embora. Vamos lá. Atira aqui. Ou não atira. Era o jogo. Nossa, cara. Vai matar o Menelau, essa porra. Caramba, cara. Vou ter que mirar. No general inimigo aqui. Vem pra cá, Menelau. Pra não morrer. Olha essa merda. Tá vindo gente aqui. Beleza, botamos esse Verme aqui pra correr. Botamos mais uma carruagem pra correr aqui. Não acredito nisso, cara. Vamos lá. Ainda há chance de perder aqui. Mesmo a gente tendo colocado o inimigo pra correr, ainda há chance de perder aqui. Esses caras atacaram a gente de uma maneira muito inesperada, né? Vamos mandar embora esses caras aqui. Por que que esse cara tá indo lá pra baixo, velho? Dá pra mirar daqui, cara. E aí? Vou ter que ir. Vá. 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 Que merda, hein? Vamos vir pra cá com o Menelau pra tentar pegar aquele cara ali. Aê, tá matando aqui. Aquela carruagem tá voltando, mas ela não vai chegar a tempo de lutar com a gente. Eu acho que a gente vai conseguir aqui. Vamos vir aqui. Caramba, será que aquela carruagem chega? Ela tá passando pelo mato aqui. Aê, porrada aqui. Toma. Os lanceiros conseguiram dar um trato nos inimigos aqui. Não foi fácil, mas conseguiram. A carruagem desapareceu. Acho que ela foi embora ali. A carruagem que deveria atacar a gente. Olha ela ali. Olha aquela merda ali. Voltou o merda ali também. Olha isso, cara. Tá todo mundo voltando. Atirando esse merda aqui. Ativa isso aqui pra não morrer. Beleza, tá matando os cavalos aqui tudo. Caramba, quase que o Menelau foi embora agora, hein? Ganhamos isso aqui. Vitória. Maluco. Que batalha fodida. Aê. Esse é um problema grande, hein? De novo a gente derrotou um exército de carruagens. Mas o cara... Olha isso aqui. Não perdeu quase nenhuma. Bronze, eu não vou fazer acordo com vocês, cara. Eu vou destruir vocês. Aê. Obtivemos ouro para um Cacildes e 70 unidades. Legal. Ociosidade? Não. As intrigas na corte devem continuar. Cadê os caras aqui? Companhio de Ares. O inimigo não atacou a gente, não. Ah. Safado. O cara não atacou a gente, não. Vamos fazer o seguinte, então. Companhio de Ares. Vamos atacar esse forte dele aqui, cara. Move it. To victory. Vamos destruir isso aqui, que tem aqui. Pilha. Vem pra cá. O cara não atacou a gente, não. Maldito. Vamos ficar parados com esse exército mais fraquinho, bem nessa direção aqui. Se ele atacar a gente, ele tá ferrado, né? Posição vaga na corte. Sempre tem. Sempre tem alguém morrendo. E toda hora tem uma posição vaga na corte. Por quê, hein? E quem é que tá tramando contra mim? Deixa eu ver. Desencoraja. Pra ganhar bônus desse cara aqui. E solicita o desfalque. E aí a gente vai usar o desfalcar em algum desses merdas aqui. Sarpedão. Um desses caras aqui. Manutenção seria bom, né? Vamos pegar mão de obra pra crescer mais rápido. E manutenção importa também. Aqui em Corinto. Eu não sei se vale a pena pegar isso aqui. Vamos pegar bronze aqui em Tirinto. Porque quebraram Tirinto, né? Droga. Aqui na Ática, precisa disso aqui pra recuperar a vida. Porque a gente vai apanhar. King Agamemnon. King Agamemnon. Cadê o cara que tava aqui? Ele correu? Debandou o exército do cara? Acho que o cara debandou. Supreme Warrior of the Egypt. Eu acho que o cara que tava aqui debandou, galera. Tinha um cara aqui. Ele perdeu pra mim. Será que ele... Ah, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Bom, King Agamemnon tem uma guarnição boa. E esses caras vão dar trabalho pra gente. É melhor não atacar agora. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu poderia atacar aquele merda ali, mas é melhor destruir esse forte aqui primeiro, né? Será que vale a pena ficar aqui e dar uma emboscada aqui? Deixa eu ver. Não vai pegar, né? Esse cara vai reforçar aqui. Não vai dar pra emboscar esse cara aqui. A não ser que eu entre aqui... E tente emboscar aqui dentro, né? Talvez seja bem inteligente aqui fazer isso. Esse exército aqui de um não vai dar trabalho pra gente. Mas o resto vai. Vamos ficar aqui, então. Recuperando a vida. Cara. Eu tô jogando extra safe aqui. De um jeito que eu nunca... Eu não costumo jogar, galera. Eu costumo jogar meio... Meio ruchado, né? Mas ninguém tá atacando a gente. Por algum motivo, né? Os caras eram pra tá mais agressivos com a gente. Quem que é pedra? Em troca de... Comida. Ahn... Pilos. Vamos lá. Mil... Por... Sério? Tá, vamos lá. Diminui o tanto de comida, então. Aê, vamos lá. Fica tranquilo, eu e tu. Vamos passar agora. Aos pouquinhos, a gente vai quebrando esse cara na porrada aqui. Caramba, outra guerra civil? Píceo... É um palácio delicado. Píceo... Alguém desafiou o primo. Não fui eu, não. Quem foi que acionou a guerra civil, hein? Será que foi o Aquiles? Caramba, o cara me chantageando aqui. Ah, foi um cara de fora, ó. Foi um cara de fora da... Da parada aqui. Ahn... Eu vou botar pra... Desfalcar... Pô, não dá pra desfalcar? Eu peguei o desfalcar e não posso usar? Ok. Tá bom, vou roubar a legitimidade sua então, otário. Bom... Eu sou... O que mais tem legitimidade. Se eu entrar na guerra civil, eu com certeza vou me tornar um pretendente poderoso. Mas por enquanto não. Vamos quebrar aqui. Eu queria tomar a capital que nós e fazer a guerra civil no próximo episódio, né? Seria mais inteligente dessa maneira, eu acho. Quebra aqui. Menelao, pô, de nível. Menelao, os portos. Vamos lá. Que nosso será... Que nossa. Ah, foi mal, galera. Tive que fazer. Tem carruagem para um Karelis lá dentro. Mas eu acho que dá pra gente ir, né? Destruir uns caras aqui. Vamos vir aqui. Destrói a torre aqui, o posto de vigia, Menelaeus. Destruindo o posto de vigia, isso reduz a capacidade do cara bastante. Vamos vir aqui. Eu acho que se eu fizer as armas de ser que eu ganho do cara, né? Eu não preciso nem fazer a batalha de Kinosos, né? Eu acho que o nome desse episódio vai ser Comendo pela Beirada. Ou Brincando com a Comida. O que vocês acham? Acho que Brincando com a Comida será um ótimo nome para esse episódio aqui. Ah, vem aqui. O que eu ganhei aqui? Com sorte e Tita. Interessante. Agora o Menelao pode brincar com uma mulher e Tita na cabana. O cara não ataca. Aparentemente o cara tá fazendo sei lá o que aqui. Ele não ataca a gente. Vamos quebrar esse forte aqui. Agora sim, a gente quebra o posto de vigia. Quebra esse forte aqui e a gente ataca a Eretria no próximo episódio, provavelmente, né? Pronto, devasta aqui. Melhor coisa que a gente pode fazer, cara. Porque, sinceramente, atacar a Eretria sem quebrar as coisas é burrice. Porque a guarnição dela é poderosa. Tem o forte ainda. Eretria, eles vão conseguir contra-atacar a gente e ferrar com a gente bonito aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô quase acabando com Pilos aqui. Com Quinossos aqui, né? Eu vou depois saquear a última província deles até completar. Porque eu quero muito saber o que é esse auxiliar aqui. Esse seguidor único aleatório. Não tem ideia. Será que é tipo um filósofo que aumenta a ordem pública em 30? Eu preciso saber. Aquiles quer pedra em troca de comida? Olha, Aquiles, eu vou te ajudar porque eu gosto de você. Olha, pedra por bronze. Olha. Eu aceitaria, mas não preciso. Obrigado. Olha só. Destrua Quinossos. Justamente o que a gente pode pegar aqui. Vamos lá. Eu tô upando de nível só por fazer cerco. Tá de brincadeira. Vamos lá. Escolhido de Zuls. Amado por Zuls. Diplomacia com todo mundo. Bom, acho que eu só volto e resolvi aqui, galera. Vitória acirrada. Bom. Não precisa lutar isso aqui, né? Vamos lá. Vou perder pouquíssima vida. Toma. GG, maluco. Agora sim eu posso ter um exército fodão. Que vai acabar com todo mundo aqui. Espoliar e ocupar? Será que vale a pena? Não. Vou só ocupar, vai. Espoliar seria... Seria errado. Aê, cara. Sempre honorable. Foi bem difícil esse... Esse território aqui de ser conquistado, né? Foi tranquilo, não. Eu vou querer carruagens também. Né? Vocês querem brincar de velozes e furiosos? Vamos brincar. Vocês querem carruagem? Eu também quero. É pra brincar? É pra brincar de velozes e furiosos? A gente brinca, meu irmão. Bronze. Isso aqui melhora. As unidades que vierem daqui vão sair com a armadura de bronze. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Ceteia. Ceteia tem uma guarnição fraca. Vamos vir aqui com o Menelêas. Nosso irmão. Saqueia. Que nossos é parte do objetivo. É nossa, né? Vamos vir aqui. Olha só. Falta só saquear 400 de comida. O que falta construir aqui? É... Um santuário de zoos, né? Zoos! Zoos! E construir um negócio aqui. Eu acho que eu deveria construir uma parada aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar um negócio de influência alta e gerar recursos. É melhor do que isso aqui. Ahn... Laconia. Na Laconia, eu preciso de comida. O comida é mais importante. Ação na corte. Temos que desacreditar o meu gentinho aqui. Ó, vamos tirar aqui o ponto. Desencoraja. No próximo turno a gente sabota esse verme aqui. Tem que sabotar o rei, o primo, o ladrão. Chance de roubar auxiliar. Isso é legal. Cadê vocês? Gêmeos siameses. Beleza. Toma. 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 Mata pra pegar o bônus. Devasta. Prega isso aqui. Vem pra cá devagarzinho. Ó, esse cara tá roubando 59 de food. Deixa eu ver. Rouba aqui também. Esse cara tá roubando quanto? Ô, esse jogo não deixa eu ver. Ô, porra. Aê. Deixa eu ver, cara. O jogo não me deixa ver. 50. 50 também. Beleza. Que também tem o objetivo de roubar alimento aqui, né? Também tem o objetivo aqui. Vamos passar e a gente vai tomar a Eretria no próximo turno. Vai ser rapidinho. Não dá pra andar rápido enquanto tá saqueando, infelizmente. Vamos bufar todo mundo com o Hecatumbe aqui de Zeus. Gastou comida, mas valeu a pena. Todo mundo agora é filho de Zeus. Zeus! Ninguém foge de batalha. Destrói Knossos. Vai levar 10 turnos. Mas até lá a gente já, né? Consertou esse lugar aqui. Vamos passar. A Jax quer bronze por comida? Eu vou aceitar porque eu gastei com o Hecatumbe. Civilização em crise. Isso afeta o nosso Replanish. Não afeta? Ah, Miss Senna. E aí, caramba. A gente tá tudo ferrado aqui. Com a civilização. Será que é culpa nossa? Porque a gente destruiu as paradas lá. Devasta aqui. Continua aqui. Faz a parada aqui de... Construção de entreposto. Não, acho que esse aqui é melhor, né? Não, peraí. Qual que é melhor aqui? Movimento de terra é melhor. Porque isso aqui ajuda no geral, né? Dá pra recrutar umas chariotes aqui? Ahn, deixa eu ver aqui. O forte de seteia é ruim. Acho que eu vou recrutar umas chariotes, galera. Manda embora esses vermes insolentes aqui. Pronto. Três chariotes aqui. Pra gente poder... Spankar os inimigos. Será que eu posso mandar embora esses caras aqui? Ah, já ocupou o holster, né? De recrutamento. Não tem o que fazer. Isso pode funcionar bem para nós ambos. Pronto. Dinheirinho. Dinheiro é o que não falta pra nós, né? Se você insultar seus amigos, sei que você insulta a dignidade da minha corte. Ah, tá fudido. Opa. Mais uma ação na corte. Cadê? 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 Eu vou vencer ou morrer tentando. Vamos lá. Remain focused. Será? 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 Ai, tem um cara aqui. We're on the move. Add attention. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Keep together. Eu acho que esse cara é fraco, né? Eu acho que é a guarnição, mas esse cara não dá conta. I'll make my mark. Vamos lá. A gente enfraqueceu o suficiente, eu acho. Oh, dá pra lutar, galera. Dá pra lutar. Fraco, fraco. Olha, os fundeiros são fortes. Será que no campo de batalha seria melhor? Normalmente o inimigo ataca no campo de batalha, não é? Eu acho que seria melhor. Vamos fazer o cerco. Vamos rodear. Eu acho que eles atacam no campo de batalha, né? Eles não vão dar mole de enfrentar um exército poderoso como o nosso, assim. Deixa eu ver o que precisa aqui pra ficar mais forte. Vamos tentar conseguir madeira. Eu preciso de madeira, cara. Quem quer ouro? Todo mundo quer ouro, né? Todo mundo quer ouro, mas ninguém dá madeira. Vamos lá. Pronto. Sem de... Produz então de wood, né? Vamos lá. Eu quero fazer um porto de pesca melhor aqui. Aí eu vou ter comidinha pra sempre. Jogando ultra safe. A gente chega bem longe, hein? Vamos ver como é que tá aqui. Ó, que nosso já foi dominada? Uai! Consegui os 400 já, galera. Eu consegui todos os objetivos. E agora? Que nosso foi dominada? Cadê o auxiliar? Que eu ia ganhar. Cadê? O jogo falou que eu ganho um auxiliar aleatório. Cadê? Acho que é só quando eu destruí a facção, não é? É quando eu destruí que nossos que eu ganho. Eu já pilhei o necessário aqui. Quando eu destruí a facção, eu ganho a parada, né? Provavelmente. Deixa eu vir aqui no menu lá, ó. Não precisa mais pilhar, então. Vamos fazer aqui o negócio no forte aqui. Ok. Vamos passar. Olha só. Atacaram a gente no campo de batalha. Vamos lá. Salva. A barrinha tá um pouco ruim pra gente, mas os lanceiros vão tancar e a gente consegue lutar essa batalha aqui. Vamos lá. E vamos lá. Os inimigos virão por aqui. Nossos reforços também, né? Acho que eu vou ficar um pouquinho aqui pra frente. Vamos ficar aqui na frente com esses caras aqui do escudo. Esses aqui também. Tomara que dê certo isso aqui, né? Esse cara da carruagem é o seguinte, esse general aqui. Carruagem vai ajudar a gente um pouquinho, mas ela é leve. Ela pode quebrar e tudo, né? Eu vou usar esse general solto aqui. Vamos lá. Atira nos lança jovens aqui. Pronto. Tá morrendo tudo aqui. Vamos ir pra cima dos fundeiros aqui com a carruagem. Vamos lá. Atropela aqui. Nossa, o dano, cara! Peraí, doido. Que general forte, cara. Já era a unidade ali de arqueiro. Morreu tudo. Bufa aqui os escudeiros aqui. Esses escudeiros aqui são praticamente imortais, né? Esses caras não vão morrer nunca. Então eu não preciso me preocupar com esses caras aqui. Eu tenho que me preocupar com as outras unidades que estão vindo aqui. Com aqueles fundeiros que estão vindo ali. Com os lanceiros do canto ali. Com a travada que acabou de dar. São as únicas coisas que eu tenho que me preocupar aqui. Fica aqui você. Fica aqui você. Fica aqui vocês. Vamos vim aqui com o nosso general aqui. Essa carruagem é bem veloz, né? Ela tem 88, né? Ela é muito capaz de fazer o que a gente precisa, que é dar a volta aqui rápido. O foda é arqueiro, galera. Arqueiro vai dar problema pra gente. Vamos vim aqui. Bom, aqui já tá matando tudo aqui. Não vai rolar ataque nenhum aqui. Vamos vim aqui. Charge aqui. Acabou. Ó, 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 ó. Ó o boliche. Beleza, volta agora. A gente entrou no meio das árvores. Não é isso que a gente queria. Sai da árvore. Sai. Entra na árvore. Não é legal. Ó, os maluco de clava aqui estão tudo fodidos já. Tem mais fundeiro lá do outro lado com armadura. Aquele fundeiro sim é perigoso. Esse daqui já não sei. Ó, ó. Vamos vim aqui. Bater nas costas aqui. Pronto, acabou, mano. Acabou, sai daqui. Sai daqui pra não dar problema aqui. Esses caras estão todos morrendo aqui, ó. Esses lanceiros não aguentam. Não vai ficar aqui pra ficar morto. Ah, tá todo mundo... Nossa, mataram minha carruagem. Ainda bem que eu saí rápido, senão o fogo amigo ia destruir minha carruagem aqui. Morreu tudo aqui. Já era, acabou com os caras aqui. Pronto. Advanta! Lutas e batalhas. Eu vou sair daqui. Estranha, fire. No movimento. Tá, tem aqui, aqui, tem arqueiro. Eu vou guardar esse general aqui pra matar os arqueiros inimigos. Vamos sair daqui do range dos caras aqui. Se eu fizer cagada, eu vou perder essa carruagem aqui. Esse cara aqui vai fugir. Os lanceiros estão tancando aqui. Embora eles sejam fortes e tudo mais, a gente aguenta aqui. Não tem problema que esse cara ficar aqui, não. Olha, cara. Mira aqui no meio. Vamos vir aqui com esse cara aqui, com a carruagem dele. Ah, a velocidade tá uma merda, mas não tem problema. Mesmo com a velocidade porca, a gente chega onde quer. Tem aqui você. Dá o suporte necessário aqui. Eu acho que eu sincero... Ó, vamos usar uns caras aqui pra atacar. Vamos fazer o seguinte aqui. Aqui já foi, mata aqui. Vamos chargar esse... Ah, não, não dá pra chargar dentro das árvores, que vai dar merda. A gente vai acabar ficando presos se fizer isso. Ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Dá pra usar uns carinhas aqui pra, né... Fazer um trabalho sujo aqui. Vamos lá. Esse general aqui, ó... Vem pra cá. Enquanto esses machadeiros aqui, vem pra cá pra frente. Esse cara aqui tá botando pra correr aqui. Matando a maioria dos inimigos aqui. Bate aqui agora. Deu pra segurar aqui. Pronto. Lanceiro chegou junto aqui. E matou. Se vai mandar embora, eu já não sei. Mas que funcionou, funcionou. Tô vindo aqui pro lado com esse cara aqui. Disparo. Disparo especial aqui. Atira aqui nesse merda. Boa. Vai, general. Ó, 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 ó. Acabou, maluco. Atira, desgraçado. Aê. Vamos chargar aqui pelas costas aqui com a carruagem. Pronto. Acabou aqui. Ganhamos. Ótima batalha, cara. Jogando extra safe. Mete pedrada aqui nas costas dos caras. Pronto. Adverte. Para glória. Pronto. 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 Aqui no meio também. A melhor coisa é mirar aqui no meio, né? Esses caras são bem mais resistentes do que ali. Então se eu mirar no meio, a gente é garantido aqui. Pronto. Aê. Olha que bonito. Pedrada, flechada. Tudo de vários ângulos diferentes. Acabou a munição. Pronto. Vem pra cá. Corre pra cá. Porradaria. GG. Mas tem que matar de general aqui, hein? Se selo. Sileno. Mata esse sileno aqui. Mata esse merda aqui. Esse merda. Vamos lá. Atropela todo mundo aqui. Aê. Acabou, maluco. GG. Tome. O poder da carruagem. Aê. Lutamos bem. Lutamos bem pra caralho. Uma criança nasceu. Hipomedusa. Caralho, que nome diferente. Que nome diferente pra criança, né? Victoria awakes. Vamos tomar o forte aqui que é nosso. Eita. Eita. Quanto a violência. Quanto a violência. Nós ganhamos. Um boost. Bem-vindos. Eu upei de nível. Supremo warrior of the Egypt. Vamos pegar o básico aqui com ele, né? Eu acho que só quando eu destruir Knossos que eu vou ganhar o bônus, né? Que o jogo falou que eu ganho. King Agamemnon. Vamos vir aqui pra água. Mata esse cara aqui. Adeus, amigo. Adieu, motherfucker. Pronto, acabou. Vamos lá. Agamemnon. Vamos tomar Setanet e destruir Knossos. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Vitória incontestável. Nossa. Ok. Destruímos o nosso inimigo. Destruímos Knossos. Ah, não obtivemos nada de especial. Eu acho que o auxiliar que o jogo fala que tu ganha... Eu ganhei seguidor... Ah, seguidor. Seguidor seria general? Hum... Não entendi. Seguidor único e aleatório. Um deus entre os meninos. Ah, não ganhei... Não ganhei nada. Uai, que estranho. Por quê? Não era pra eu ganhar alguma coisa, não? Esquisito, né? Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Vejo vocês no próximo episódio de Total War Dynasty. Onde vamos estar iniciando a Guerra Civil. Agora sim. Tudo isso aqui é de Micenas. Agora sim. A gente vai iniciar a Guerra Civil. Vai destruir esses caras aqui do meio. E tudo no cuidado. Sem morrer. E... E... Fui! Fui!